Fala turma, e aí de boa? Turma aqui com mais um videozinho Onde a gente está? No KidsRider O SpeedRider aqui com a galera aí ó Bem irmão vai ser O Top Speed aqui Top Speed viu Vai ser Top Speed hoje Top Speed de que? Vai ser Top Speed de que? Escolha os seus bichinhos Vai deixar a porquinha pra lá Estamos aqui, estamos aqui no Shopping Com o Lucas MotoVlog Ele vai escolher o bichinho dele, seu bichinho vai ser qual? O meu vai ser o Papa Legos Estamos aqui com o Harley 22k Gente, só de boa Se inscreve lá no canal, tamo junto Os Boa 300 também Já tá pagando aqui Os Boa 300, salve, salve galera Rachinha aí Tabinho Crazy também no Rachinar Vamos pegar qual bichinho aí? Vamos pegar o cavalo O cavalo Eu vou pegar isso aqui Deixa eu pagar a menina ali logo o meu né Vamos pagar porque é importante É isso aí ó KidsFluysRider Daqui a pouco a gente volta, beleza? Voltamos Fazer o Borrachinha aí ó O que é que vai dar? Eu peguei o porquinho Ele pegou o pintinho Ele pegou o pintinho Ele pegou o pintinho Liga no pedal, liga no pedal aqui ó Vai ver cadê a gente? No pedalzinho E aí É fácil Ela vai botar Ela vai botar Só aqui na curva é Só na curva Só na curva Deixa eu filmar aqui Sem dúvida tio Sai da frente Sai da frente carros Sai da frente carros Olha no 3 Espera aí a fichinha A fichinha pô Ei eu vou chegar aí viu parceiro Ei eu vou chegar aí viu Eu vou roubar Eu vou roubar Agora eu vou Agora eu vou viu Agora eu vou Eita pau Pau Itabinho Pau Itabinho Pau Itabinho Eita porra A Mini Hot vai ganhar viu A Mini Hot vai ganhar Ei Itabinho já perdeu Itabinho já perdeu Agora Pau e Bruninho Pau e Bruninho Ei Pau e Bruninho viu Eu vou pegar no vácuo Vou pegar no vácuo Eu vou pegar no vácuo Ei meu irmão Vou pegar você no vácuo Oh pau Oh pau Olha Pau e Bruninho Pau e Bruninho do fluxo Já tô aqui já Já tô aqui Eita mesmo Eita mesmo Taca Taca Não andou não Pegasse o pior Pegasse o pior bicho Bora 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 Vamos turma e não vale não Bruninho tá roubando Bruninho tá roubando Pau e Bruninho 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 Vaal Emani Esse botar Crazy Wow Ensino é legal Bora Bora Vou pegar no vácuo Peguei no vácuo velho Bora Bora fazer a curva. Bora, bora, bora. Oxi. Vai ficar pra trás, vai ficar pra trás mesmo. Vem Rubinho. Vem Rubinho. Rubinho, vai. Olha a galera aí, ó. Fica aí no último lugar, bicho. Cê é louco, mano. Fica aí no último lugar. Poxa, o que é isso, bicho? Não, 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 não é, bicho. Não tem condições, não. E aí, não vai... Superman, 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 Superman. Ei, Superman, meu amigo. Ei, ô Laranjeira, Laranjeira, vou dar grau. Ei, vou dar grau. Olha o grau. Ei, Laranjeira, vou dar grau. Eita, porra. O grauzinho, grauzinho. Tô voltando, velho. Ei, vai te embora, porra. Por aqui é porra. Vai por aqui mesmo. Ei, Laranjeira, vou dar grau. Agora o grauzinho, se liga no grau. Vai não. Porra. Espera aí, menino, espera aí, menino. Ah, cara. Dança, bicho. Dança, bicho. Nossa, aqui a minha L da velocidade. Ei, se liga no grau. Agora, vamos. Ei. Olha o grau, olha o grau. Olha o grau, olha o grau. Olha o grau. Joga pra passar, viu? Sabi, ó? Olha o grau. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Tá me trancando, né, pirraia? Pode trancar, não. o cara me trancando aqui no céu bora voltar bora ver que chega lá em menos de dois minutos bora bora tá vindo racha aqui ó vai 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 racha na cara eu tô nem acelerando eu tô nem acelerando tá de onda aí é? é pau é pau opa vou enrabar aqui superman superman acidente 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 ebê na roda vai acabar vai acabar o churri, uniu sempre pra trás lá ebê na roda ebê na roda a jotão veio na roda até você acidente tava popa vinha manga vinha manga Pega o vaco, pega o vaco, pega o vaco, pega o vaco, o vaco nada, vai pegar o vaco não, vai pegar o vaco, vai pegar o vaco não, não vai pegar o vaco não, vou chegar lá Tô sem freio, tô sem freio, é a voz, galera sem freio É, acidente, bicho Pô, vou ficar em último, culpa tua agora Tá vindo, Crazy? Pô, vou ficar em último, véi Vou ficar em último, e aí? Vou ficar em último não, sem cair Superman aí, viu? Vou ganhar no vaco Vou ganhar no vaco, tio Cê é louco? Laranjeira, tô gerindo no bravo, vai perder Eu vou ganhar no vaco, vai Sai da frente, Rubinho Cadê Rubinho? Tu é pau Tu é pau Tu é pau Tá muito gay, velho Tá muito gay Ei, ei Olha o pau, olha o pau aqui Olha o pau Olha o pau Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora Olha Tem um rachinha, eu estou aqui Olha o rachinha Vou ganhar Eita porra Eita porra O meu não acabou não, o meu não acabou não O meu não acabou não, o meu não acabou não Eita porra Segurando E aí, junta aí pra tirar uma foto. E aí, turma? É isso aí. Estamos ficando por aqui. Quem gostou da zoeira aqui do shopping, salve! É nóis! Lucas Motovlog, sempre! Bora, junta aí pra tirar foto! Pergunta aí, se inscreve no canal. Todo mundo aqui vai estar na descrição. É nóis! Falou até o próximo vídeo. Fui!